Já aqui em Jotai, uma pessoa foi detida pela mesma prática, pesca predatória. Materiais e pescados também foram encontrados. A ação foi da Polícia Militar Ambiental. Durante o flagrante no Rio Claro, região da antiga usina, a Polícia Militar Ambiental apreendeu cerca de 3 kg de pescado, uma rede e outros materiais utilizados para pesca. Uma pessoa foi detida. A linha dele estava pescando de molinete com o uso de uma rede. E o poder dele tinha 3 kg de peixe e P3 de peixe, que é linha, anzóis, molinete e a rede. Ainda segundo os policiais que trabalharam na operação, esta não é a primeira vez que pessoas são flagradas no local praticando pesca predatória. Não é a primeira vez, já teve uma oportunidade que ele já foi flagrado também pescando com o uso de material predatório naquele local e não é a primeira vez. Devido o início da Piracema no mês de novembro, época em que é registrada a desova dos peixes, a Polícia Militar Ambiental reforçou a fiscalização nos rios da região. O objetivo é prevenir e reprimir a pesca predatória. O homem detido será indiciado pela prática ilegal que prevê pena de 1 a 3 anos de detenção. E vale lembrar que além da Piracema, nós estamos vivendo o cota zero em Goiás. Então não se permite o transporte de nada, nenhum, um único exemplar. Porque houve um período que se podia transportar um exemplar de um tamanho específico, de uma gramatura também específica. Atualmente nós estamos vivendo aquele momento que é cota zero. A não ser para os peixes exóticos, que são aqueles que não são nativos dos nossos rios. Então se você gosta muito de peixe, gosta muito de pescar, vá para os peixes que pagues e evite qualquer transtorno.